E ainda no evento da Confederação Nacional da Indústria, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que para manter o crescimento sustentável do país, é preciso reduzir os juros e o spread bancário, que é a diferença entre a taxa de captação do banco e aquilo que é cobrado dos clientes quando fazem empréstimos. Nós temos de desmontar alguns entraves ao nosso crescimento sustentável e continuado. Agora, esses entraves podem ser resumidos muito simplificadamente, eu vou falar no positivo, na necessidade de nós colocarmos os nossos juros e spreads incluídos nos padrões internacionais de custo de capital.